Turma, bom domingo! Como eu comentei com vocês, de vez em quando eu ia mostrar algumas linduchas para vocês matarem saudade e hoje é dia de fazer a atualização das minhas variegatas. Mas antes, vou deixar um link aqui na descrição do meu grupo do WhatsApp onde vai rolar mais um Bota Fora. Tem muita planta, eu vou nichar a minha venda de suculentas. Então, tudo que não faz parte desse nicho, eu vou mandar embora, ok? E eu te convido a participar plantas a partir de precinho. Gente, vai ter plantas a partir de R$ 5,00, ok? R$ 5,00, R$ 8,00, R$ 10,00, R$ 12,00 e por aí afora. Claro que também vão existir algumas plantas mais especiais e um pouco mais caras. Mas eu quero mostrar algumas. Vem comigo! Essa linducha vai estar no Bota Fora. Essa. Essa que eu acho uma graça. No Bota Fora. No Bota Fora. Varia gata, hein? Cacto no Bota Fora. Essa eufórbia, que é uma das que eu amo. Para quem gosta das esquisitas, vai estar no Bota Fora. Pendente. Dá uma flor rosa linda. Vai estar no Bota Fora. Olha só. Colônia de Cacto. No Bota Fora. Vai rolar no Bota Fora. Vai rolar no Bota Fora. Vazinho com mais de uma espécie. Vai rolar no Bota Fora. Nós estamos separando tudo ainda. Tem muita, muita, muita planta. Porque eu vou trabalhar só com um tipo de suculenta. Vou continuar tendo coleção? Vou, gente. Eu amo planta. Está no sangue. Corre na veia. Não tem jeito. Eu vou continuar tendo as minhas suculentas. Eu não vou abandonar as minhas eufórbias. As minhas esquisitas. Mas eu vou focar num tipo de planta só. Ao invés de sair vendendo tudo e qualquer coisa. Agora eu vou mostrar, fazer a atualização das minhas variegatas para vocês. Dá o celular, produção. Falei que era variegata, né? Mas aqui estão os meus mesengos. Aqui, mesa das minhas variegatas. Eu perdi uma que estava aqui, que era exatamente essa. Aí eu acabei ficando com ela. Minhas pudes. Essas daqui são importadas. Não são variegatas, mas são importadas. A Suion se foi com o calor do verão. Essa está linda. Estou me adaptando aqui. Olha que linda que está. Essa daqui. Está maravilhosa. Talvez essa colônia do Cotiledon Leopard vá para o Botafora. Talvez. Aí aqui eu tenho, olha. Essa daqui foi uma muito especial que eu comprei. Uma Superboom bem branquinha. Essa daqui é uma paixão que eu tenho. A outra Superboom variegata que eu tenho. Olha essas duas eufórbias. Que loucura. Como vocês sabem, eu não ligo para a ID, né? Esqueci de pôr, agora não tenho mais. Aqui a Bahiense variegata. Meus Lithops. Alguns morreram, infelizmente. Aqui. Ai, peguei uma fortuna nessa planta. E o broto maior veio comum. Mas tem chance de estão vindo bebês variegatas ainda aqui embaixo. A Pink Vera variegata. Mr. Richards variegata. Vampire. Tar Vampire variegata. Aqui eu tenho algumas eufórbias que eu amo. Essa daqui. Tirei muita planta do Tibira Linda. Porque como vocês sabem, eu fiz a cirurgia. E fiquei muito tempo sem vir para cá, né? Então, eu fiquei com medo de perder as plantas por falta de manutenção. Essa daqui é uma que eu amo. Amo a Avônia. Ó, tirei até os meus dedinhos. Porque eu perdi. Quase perdi o laranja. Esse daqui é o branquinho. Essa daqui. A Boni. Cris Boni variegata. Começou a ficar vermelhinha. Olha só. Perdi. Essa planta foi bem cara. Ai, que dó. Quem não perdeu planta, né, gente? Mini Goxayã. O que é isso? Goxayã. Variegata. Akir. Enfim. Muita coisa eu trouxe para cá. Para não perder. E ainda assim, não estão das mais lindas e maravilhosas. Mas eu estou quase sem a cinta. E logo, logo eu consigo ficar mais presente junto das minhas plantas. Então é isso. Não deixa de clicar no primeiro link da descrição. Ou me chama no WhatsApp pedindo o link. Eu vou deixar o link também nos stories lá do Instagram da Almenflor. Para que vocês possam me ajudar com essa limpeza. E poder dizer que tem plantas da Grazi na coleção. Um beijo no coração. E até a próxima. Tchau.